E você está marchando, não é? Você está andando. E eu quero que você de olhos fechados veja. Você e Deus, quem sabe lá longe. O Pai que você precisa tanto conhecer. O amor do Pai que você precisa tanto receber para ser curado. Para ser fortalecido. Para viver os sonhos que Ele tem pra você, pra sua família, pra sua nação. Para o nosso Brasil. Ah, você longe dEle é tão ferido. É realmente tão feio, tão incapaz. Mas é no colo dEle que você vai conhecer. O refrigério, a restauração. De olhos fechados não deixe nada te distrair. Porque nós vamos fazer algo profético. Você está caminhando em direção ao Pai. E você o vê de braços abertos, estendidos pra você. Dizendo, vem filho. Vem pra mim. E você como uma criança de braços estendidos. Está caminhando, caminhando. E eu quero que você, quando sentir. Comece a caminhar mais rápido. A caminhar mais rápido. Desesperado. Eu quero chegar. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso Te conhecer. Pai, eu preciso conhecer o Teu colo. Pai, eu preciso ter o meu coração preenchido. Saber quem Tu és, saber quem eu sou. E você pode começar a correr no Seu lugar. Correr para os braços do Pai. Correr para os braços do Pai. Brasil, igreja. Correr para os braços do Pai. Corra para os braços do Pai, corra para os braços do Pai Não importa, não importa, não importa Apenas vem, 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 vem Vem para os braços do Pai, vem, vem, vem Se você está desesperado por mais de Deus Pela presença do Pai na sua vida, na sua casa Na sua família, na sua igreja, na sua cidade E aqui, na capital nacional, Senhor Como igreja, eu corro para Ti, Pai Eu vou pra Ti Corro pra Ti Corro pra Ti Corro pra Ti Corro pra Ti, Pai Corro pra Ti Corro pra Ti Corro pra Ti Corro pra Ti Essa não é uma corrida Corro pra Ti Corro pra Ti Corro pra Ti Corro pra Ti Oh, quantos filhos têm vivido longe do Pai São filhos Foram gerados, nasciram Mas como Jesus contou Deixaram a casa do Pai como filho pródigo Muitos ainda estão naquela fase de Curtir a vida Fazer o que der na cabeça Corro pra Ti Mas o fim de todos E alguns já chegaram lá No fundo do poço Recomendo a comida dos povos Sozinhos Destruídos interiormente E outros carregam até no próprio corpo Marcas da sua loucura Mas se você nessa noite Fizer como aquele filho pródigo fez Se ele se lembrou do Pai Ele preparou o seu discurso E disse, eu voltarei e falarei Pai, eu peguei contra Ti Eu peguei Não sou digno de ser chamado Teu filho Deixa-me ser apenas um servo Na Tua casa Ah, se você de coração Fizer esta oração Da mesma maneira Como Jesus disse o Pai Quando Ele te vir apontando Lá longe no caminho Ele já vai estar com os braços estendidos E quando você começar a correr Você vai ver que Ele não vai estar parado Mas Ele virá o seu encontro nesta noite E quando você quiser se explicar Ele vai dizer Meu filho Tragam, tragam Tragam as vestes de honra Tragam o anel Calçem os seus pés Matem o cordeiro Vamos celebrar Porque este meu filho estava morto e reliveu Estava perdido e foi achando Ele te ama Ele te ama E quantos Quantos filhos também São filhos Nasceram Estão ali dentro da igreja Dentro da casa do Pai Mas não conhece O Pai que tem Não conhece As riquezas A abundância de vida Que o Pai tem Para dar E quando vem alguém Diferente Alguém Que não merecia Ele também não merece Mas Ele não sabe disso Receber do Pai o perdão E ser usado Por Deus Para mostrar Aos outros O que o perdão E a graça de Deus Pode fazer Ele começa a falar O que Pai? Este teu filho Fez isso, 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 isso E eu que estou aqui Te servindo Nunca ganhei Nenhum cabritinho Para comemorar Com os meus amigos E o Pai olha para você Ele fala Meu filho Tudo que eu tenho É teu Tem gente que está até pensando em chutar o balde Largar tudo Porque vive na igreja Mas realmente não tem desfrutado Da comunhão com o Pai E da alegria de ser Filho de Deus Mas nessa noite Não importa qual tipo de filho Nós sejamos Todos nós podemos ouvir do Pai Tudo que eu tenho É teu Está ao teu dispor Meu amor A minha provisão Minha proteção Meu cuidado Meu consolo A minha paz O meu Espírito Ele disse Jesus disse Não nos deixarei óculos Mas eu enviarei O Espírito está aqui Para nos levar A esta intimidade Com o Pai Queria que você abraçasse Um irmão teu Não como o outro filho Disse Este teu filho Mas É o teu irmão Está aí perto de você Você pode abraçá-lo E você vai orar por ele Está aí E vai pedir Pai Não importa Que tipo de filho ele seja É meu irmão E eu quero ministrar O teu amor E a tua graça A tua misericórdia E o teu perdão Na vida dele Na vida dela Pai Dá-nos de beber Dá-nos de comer Do teu banquete Preparado aqui Para a festa Dos filhos Que voltam Para os teus braços A festa Dos filhos Que retornam Ao teu abraço O filho amado Que hoje volta Para nunca mais sair De casa O filho amado Que nunca saiu Mas que hoje vem Mas que hoje vem Correndo Para te conhecer Melhor Nunca mais sair Do teu colo Do teu cuidado Do teu amor A festa A festa A festa Dos filhos A festa Dos filhos A festa Comemos Do cordeiro Que foi Envolado Cordeiro Santo Que tira Do teu amor São filhos Amados Somos filhos Amados Somos filhos Amados Somos filhos Amados Amados Somos filhos 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 amados Eu sou filhos amados Eu sou filhos amados Declara isso de todo o coração Eu sou filhos amados Eu sei que sou Eu sou filhos amados Eu sou filhos amados Em todo momento eu sei que sou Eu sou filhos amados Declara isso de eu sou Eu sou filhos amados Eu sou filhos amados Eu sei que sou Eu sou filhos amados E tudo ao meu redor pode ser o contrário Mas eu sei Eu sei que sou Eu sei que sou Eu sei que sou Eu sou filhos amados 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 Jesus, o Filho de Deus Quando Ele veio Ele era o Filho único de Deus Vamos dizer juntos João 3,16 Vamos levantar nossas mãos bem alto Para administrar os céus do nosso Brasil Vamos lá Porque Deus amou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, Seu Filho, unge Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna O Filho único de Deus Aleluia Ele foi dado por nós Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus morreu Foi sepultado Tudo Ele fez em nosso lugar A palavra diz que quando Ele ressuscitou Ele não foi levantado mais como o Filho único de Deus Mas como o primogênito De muitos irmãos Todos nós Por Ele fomos feitos Filhos de Deus E logo após o batismo de Jesus Foi ouvido Foi ouvida uma voz no céu Quantas vezes a igreja no Brasil Passando pelos momentos de sequidão Momentos áridos Ela também é tentada por Satanás É no seu trabalho Na sua família Na sua escola Se Tu és Filho de Deus Se Tu és Filho de Deus Se Tu és Filho de Deus Novamente Ali na cruz Diziam a Ele Se Tu és Filho de Deus Desce da cruz Mostra o Teu poder Mas uma certeza Jesus carregava Aquela voz que Ele ouviu Tu és O meu Filho amado Em quem eu comprasse Esta certeza Esta convicção Vai acompanhar você Nos desertos da vida Pode faltar tudo Não vou fazer nada de mim mesma Se o Pai mandar Sim As pedras Se transformarão em mães Mas não vou fazer nada Na minha força Eu sei que eu sou Um Filho amado Eu sei a quem eu devo Satisfação Eu sei a quem eu devo honrar Meu Pai Meu Pai Diga para o Seu irmão Nunca se esqueça Você O Filho amado Em quem O Pai Deleita E tem prazer Nos desertos da vida Diga como Jesus Ele estava ali Em frente de Pilatos E Pilatos dizendo Se Tu és O Filho de Deus Faz algum sinal Mostra algum prodígio Aqui pra mim Você não vai dizer nada Eu tenho autoridade Pra te crucificar Pra te matar Jesus Disse a ele Você não teria autoridade Nenhuma Se o meu Pai Não tivesse te dado É uma igreja Diferente Que vai nascendo Gerada pelo Espírito Uma igreja Confiante Uma igreja Só é igreja Formada por filhos Nascidos Obrigada pelo Espírito Obrigado Pai Obrigado Pai Levante as suas mãos Aos céus E diga comigo Senhor Deus Meu Pai Me toma em Teu colo E não me toma em Teu colo Não me toma em Teu colo Não me toma em Teu colo Mas cteen Diferente as suas mãos Obrigado.